É o DJ Mar, WL na voz, não tem jeito É 10 pra te atrasar e nenhum pra te ajudar E o manda assim ó Tá pousado na nave que eu tô andando Tá pousado com quem eu tô colando Tá pousado no quarto que eu tô gastando Mas lembro nas antigas que vivia aqui de canto Lembro nas antigas que vivia aqui de canto Lutei nessa guerra, fui atrás da minha vitória Hoje é dia de besta, hoje é dia de glória Sou merecedor, então respeita a minha história Sou lá do tabu ao onde só tem mano da hora Contra a sua inveja eu taco o fogo no verdola Contra a sua inveja eu taco o fogo no verdola Que tão invejoso, vê se tu não chora Quando eu passar na sua rua de corola Contra a sua inveja eu taco o fogo no verdola Contra a sua inveja eu taco o fogo no verdola Que tão invejoso, vê se tu não chora Quando eu passar na sua rua de corola Tá pousado na nave que eu tô andando Tá pousado com quem eu tô colando Tá pousado no quadro que eu tô gastando Mas lembro nas antigas que vivia aqui de canto Lembro nas antigas que vivia aqui de canto Lutei nessa guerra, fui atrás da minha vitória Hoje é dia de benção Hoje é dia de benção Sou merecedor, então respeita a minha história Sou lá do tabu ao onde só tem mano da hora Contra a sua inveja eu taco o fogo no verdola Contra a sua inveja eu taco o fogo no verdola Então invejoso, vê se tu não chora Quando eu passar na sua rua de corola Contra a sua inveja eu taco o fogo no verdola Contra a sua inveja eu taco o fogo no verdola Então invejoso, vê se tu não chora Quando eu passar na sua rua de corola Corola, 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 Corola